Professores, funcionários e estudantes das escolas técnicas e faculdades de tecnologia estaduais fizeram um protesto em frente à superintendência do Centro Paula Souza em São Paulo. O ato marcou o quinto dia da greve dos servidores que reivindicam um novo plano de carreira, aumento salarial e outros benefícios para a categoria. Desde 2013 nós estamos aguardando o envio do nosso plano de carreiras para a Assembleia Legislativa e o governo engavetou o plano que a gente discutiu, que os trabalhadores tinham um acordo. Então, para desengavetar, a gente tem que lutar, tem que ir para a greve. O plano de carreiras é o fundamental. Dentro dele a gente tem reajuste salarial, tem valorização dos trabalhadores, e tem alguns benefícios pré-históricos que a gente está reivindicando, que finalmente conseguimos colocar no plano, como plano de saúde, assistência médica, vale alimentação, vale transporte para todos, e alguns direitos que o governo tirou, que a gente recompostou no plano, que é a sexta parte para os funcionários públicos com mais de 20 anos, a licença maternidade de 180 dias, mas também temos notícia de que o governo já tirou tudo isso. O Diretório Central dos Estudantes apoia e solidariza a causa dos professores, entende que esse momento da greve é histórico, porque a greve é a maior greve que o Sindicato do São Paulo já pôde fazer. E nós, estudantes, temos as nossas próprias pautas, as nossas próprias reivindicações. Tem muitas unidades da FATEC que não tem prédios próprios, que não temos bolsa de iniciação científica, praticamente nenhuma, são 16 ocupadas na FATEC São Paulo, nenhum tipo de política de permanência para os estudantes, como auxílio-moradia, bandejão, restaurante universitário. Os acervos bibliográficos são fraquíssimos, precisam ser atualizados, todos os semestres precisam ser atualizados. Então a gente aproveita esse momento para somar os professores e os trabalhadores, para poder conquistar também aquilo que a gente acha importante para os estudantes. A nossa luta é ter uma ETEC e uma FATEC igual do comercial do governador Geraldo Alco.